Mas deputado, eu estou aqui porque em nome da Câmara foi colocada a maior honraria da nossa cidade em votação e foi aprovada de forma unânime, acreditando que uma pessoa como o senhor, que está hoje no cenário nacional, representando a nossa nação e que tanto contribui para a nossa cidade, com emendas, o que a presidoria vai funcionar simplesmente como representante do Evangelho que é. Mas além disso, o senhor tem contribuído para a nossa cidade com emendas e nós participamos e temos visto isso. Sei que o senhor tem lutado pela fé cristã, tem lutado pela família, mas nesse momento, representando uma autoridade dentro da minha cidade legislativa, eu quero entregar ao senhor a comenda de maior honraria da nossa cidade, a medalha do engenheiro do alforço, assim como fiz entregando a menção de louvor pelos 20 anos da Rádio 93. Então nesse momento eu não vou mais tomar tempo para continuarmos, cultuando, louvando a glória a Deus. Mas eu não podia pedir, perder essa oportunidade de honrar uma pessoa que hoje é uma autoridade no cenário nacional e que partiu hoje na nossa cidade nos abençoou. Eu gostaria de chamar a minha pequena e grande mulher. Gostaria que vocês dêem uma notícia ao senhor trazer essa mulher. Essa é a minha pequena e grande mulher. Essa mulher é um pão de coração. E aproveitar para apresentar a minha índice e ela, que estão ali, minhas duas princesas. O senhor tem príncipe e a minha princesa. Estão ali, as duas lindas. Deputado, obrigado por tudo que o senhor é, por tudo que o senhor representa na minha fé cristã, e acima de tudo, por abençoar a nossa cidade. Conte comigo. Obrigado. Nós somos parceiros, reconhecidos da Ângela Ventura, primeiro como pastor. Uma reunião de pastores, uma das igrejas aqui, tratando de coisas do reino de Deus, que a gente está sempre procurando, e ele é uma pessoa focada realmente no ministério pastoral. E ele tinha alguma coisa para poder ir ajudar, acho que era uma igreja, alguma coisa. E ele estava no meio dos pastores, no meio da igreja, estava no meio da polícia. Ele é a vereador da cidade. E depois nós iniciamos com uma parceria, mais na área espiritual, como tem um pastor. Mas também nos tornamos parceiros políticos. Eu tenho 30 anos na vida política. E claro, a gente sempre conhece novas pessoas. Eu tenho que me renovar cada ano, né? As outras aparecem, surgem, jovens, novos, e eu tenho que me renovar. E eu tive uma relação pessoal, política também, com o Ângelo Ventura. E ele me gerou uma oportunidade política de trazer benefícios, até que não serem coerentes. E quero continuar fazendo aqui, para a Pé-Fa-Ru. Então, eu sou grato a Deus, em cima de tudo, por esse conhecimento, por essa relação. E sou grato a Deus pela vida, do Ângelo da sua família, a resposta que eu sigo à sua família. E hoje estou muito honrado, porque essa medalha, ela simboliza, sintetiza, aquela honraria, como o Guilherme falou, a maior delas. E eu não sou merecedor pelo que já fiz. Eu quero me tornar merecedor, pelo que Deus me abriu a instrumentalizar, a para a realidade, maneira que esse meu compromisso, o honrado, privilegiado. E aqui, além do velho, a nossa pastora, a minha professora, a minha pastora, a minha pastora, a minha pastora, a minha pastora, que é a minha pastora, e a minha pastora, muito prazer isso aqui, que é o nosso tempo maior, esse meu compromisso. E não olhar para o texto eventualmente aqui, é muito mais que a gente tem o desejo de, pela graça de Deus, continuar a fazer essa beleza de todos, de todos os amigos, que é muito importante, que é uma honra. E hoje não está nessa batalha, você sabe, né? Nós não estamos aqui fazendo esse tipo de coisa, não é que a gente tem esse sentido. E nós estamos juntos. E eu quero essa parceria contínua e além. Nesse sentido, eu quero que Deus o abençoe e abençoe todos aqueles que concordam com ele como político. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado.